Hoje vamos dar uma zoeira aqui no jogo, então vai deixando seu like e bora lá! E aí O que você quer que você faça nisso? Geme meu nome, geme. Falando do... Ai, que parou. Eu queria um prazer. O que você quer que você faça nisso? Eu quero que você faça nisso. É pra apanhar e ficar calado. É pra apanhar e... É pra apanhar e ficar calado. É pra apanhar e ficar calado.